E parece que no futuro o Android vai ter um substituto e o Google já está trabalhando nele e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês. E para quem está querendo comprar um smartphone novo e um smartphone robusto que aguenta pancada dá uma olhada na descrição, eu deixei o link aí do AGM-A8. É o unboxing desse smartphone que é resistente a muitas pancadas e a prova d'água. Link na descrição. Bom, no ano passado o Google liberou algumas informações a respeito do seu próximo sistema operacional que por enquanto se chama Fukushia OS e ele é muito interessante porque ele vai ser adaptável a qualquer tela. Ele vai funcionar tanto em notebooks quanto em smartphones e tablets. Não importa o domina a tela, ele funciona, ele está lá. Aparentemente esse vai ser o substituto do Android. Para quem não sabe, o Android tem aí um kernel do Linux. Então ele é open source e qualquer um pode desenvolver alguma coisa para ele ou mexer no sistema. Por enquanto esse novo sistema está fechado, né? Somente o Google está trabalhando nele. E também não se sabe quando que esse novo sistema vai estar pronto. Pode ser que pronto esse ano, pode ser que demore mais alguns anos. Até porque fazer um sistema operacional desse do zero não é brincadeira, não é uma coisa fácil e rápida. É muita coisa, muito detalhe. Mas enfim, como eu falei, o sistema está sendo feito do zero e isso com certeza vai ser muito bom. O Android é sensacional, mas ele tem muitas falhas, muitas brechas. E é possível que o Google esteja trabalhando nesse novo sistema para não ter tantos problemas quanto o Android tem atualmente. Bom, vou deixar na descrição aí o link de um site que tem as imagens do novo sistema. Vários prints mostrando como é que vai ser. Aparentemente está muito bonito e segue o padrão visual que o Google já utiliza. Link na descrição. Assim como o link do unboxing do AGM A8. Um grande abraço e até o próximo vídeo.